A Câmara de Representantes dos Estados Unidos rejeitou nesta quarta-feira uma proposta para iniciar um processo de impeachment contra Donald Trump. A casa, dominada pelos democratas com 235 cadeiras, rejeitou a proposta por 332 votos contra 95. A ação foi apresentada por All Green, um congressista democrata que representa o Texas após a série de tweets e declarações do presidente criticando quatro congressistas que representam minorias. Na véspera, o Congresso aprovou uma resolução na qual condenava energicamente os comentários de Trump e dizia que o presidente legitimava e incrementava o ódio contra novos americanos e pessoas de cor. Este texto foi aprovado por quatro republicanos e pelos 235 democratas, mas o impeachment é um tema que divide o partido. All Green é um declarado crítico das políticas migratórias de Trump e denuncia com frequência as condições nos centros de detenção de imigrantes que entram no país de maneira irregular.